Rafael Badanay no chat Comentário Chico, como você disse, se o mercado fosse equilibrado Como é o de carros É possível que não existisse Essa CG e sim uma moto muito melhor Sem dúvida, Rafael Sem dúvida Talvez fosse Uma CG 160 Mas com um motor bom A Honda tem capacidade pra fazer isso Ou até mesmo Um motor 190, que é melhor As pessoas continuam Insistindo em dizer A parte de cima, a parte de baixo, a parte de não sei o que É igual, gente Mas é diferente, a construção é diferente Pode até ser igual, mas não é Sendo que o motor 160 É baseado no 190 O 190 é melhor do que o 160 E eu já expliquei isso Algumas vezes pra vocês Então o processo Fabril Do 160, ele foi feito Para quebrar, para durar menos Então se a Honda não tivesse Essa safatia de mercado Como tá dizendo o Badanay Nunca Eles ofereceriam um produto De baixa durabilidade Eu não tô dizendo nem baixa É porque é baixa qualidade isso Mas quando se vê o conjunto É bom o conjunto da Honda Eu acho lastimável A Honda oferecer um produto desse Mas é porque faz sentido Pro nosso mercado Porque eles pisam na cabeça Do consumidor E o que é uma pena Então qual é a minha torcida É pra ver a Honda se lascar De forma alguma É ver a Honda perder Muito mercado 10% de mercado Nos próximos 5 anos E eu gostaria de ver A Honda perder 10% de mercado Nos próximos 5 anos Tio Chico é possível É difícil Não é impossível Mas é muito difícil Como é que funcionaria Pra Honda perder Nos próximos 5 anos Ou seja 2029 Tá A Honda perder Mercado Para As concorrentes Ela teria que ter Uma concorrência forte Da Yamaha E a gente não vê isso A Yamaha Não briga com a Honda E ela teria que ter Uma concorrência Da Abadjad Que já chegou Tem fábrica Daqui a 5 anos A Abadjad vai estar Ainda com sua fábrica Iniciando A velocidade máxima Lembra que eu falei Uma fábrica Ela precisa De 5 anos Pra se estabelecer Mesmo E começar a produzir Em sua capacidade máxima 5 anos Então a fábrica Da Abadjad Começou agora Em junho De 2024 E ela só vai estar 100% operacional Em 29 Segundo semestre De 29 Então É muito difícil É possível É Mas é muito difícil Disso acontecer Então ela precisaria A Honda Ela tinha que ter Um contra-ataque Da Yamaha A gente não vê isso Da Abadjad Se a TVS Chegasse Já com uma força Muito forte Porque a TVS É uma empresa Gigante E ela tem produtos De baixa cilindrada E motos mais populares Que Aguentam o tranco Do jeito que o brasileiro Usa Então a TVS Seria um player Interessante Para brigar Gente A Honda Vai perder O seu posto De primeira Não Não Isso precisaria De décadas Décadas Sabe Muitas décadas 30 40 anos Para isso acontecer É sério Para a Honda Perder a sua posição De primeira colocada Talvez até 50 anos Isso brigando muito Mas 10% Do mercado É possível Em 5 anos Mas para isso Nós teríamos que ter Uma movimentação Muito forte De todas essas montadoras A JTZ Aumentando sua Produção de motos Importação Produção que eu digo Não é nem fabricação Montagem A TVS Chegando com suas motos Mas de forma agressiva Como chegou a Bajad A Bajad Continuando seu processo De crescimento contínuo Mas de forma exponencial E a Yamaha Eu acho que eu já falei Da Yamaha Mas enfim E a Yamaha Aumentando sua produção De motos E indo para cima Mas a gente Não vê isso A gente não vê a Yamaha Brigando contra a Honda Aí alguns de vocês Vão dizer Mas é porque tem um acordo Entre as duas Gente esse acordo Ele não é formal Ele não existe Isso em documento Se é um acordo informal A gente nunca vai saber Existem boatos Sobre isso Mas não existe Nenhuma formalidade Isso é lenda urbana Quem disser Ah porque foi assinado Um acordo Lenda urbana Conversa fiada Mas pode ter um acordo De cavalheiros japoneses Entende? E pode ter mesmo Por quê? Porque estamos com Invasão indiana Tá aí ó A TVS querendo vir Mas ainda não veio Temos a Bajad Que é gigante Bajad tem muito dinheiro E temos a própria JTZ Que tem sim Uma tradição aí De sete anos Fabricando moto Sem dor de cabeça E com um know-how De trinta anos Do grupo Toledo Tem capacidade De acontecer isso? Tem É possível É Mas é muito difícil Mas só de ver A Honda perdendo Seu mercado De pouquinho em pouquinho Já me dá Uma certa satisfação Mas ainda é pouco Gente É pouco A Honda Ela tem a perspectiva De vender Este ano Ela vendeu No ano passado Um milhão Cento e quarenta mil motos Deixa eu só confirmar Aqui o número certinho Eu gosto sempre De falar O número certo Para você Saber Ela vendeu Um milhão Cento e quarenta e seis Mil motos A previsão Desse ano É a Honda Passar De um milhão E duzentas mil motos É a previsão E eu acho Muito factível A Honda Passar De um milhão E duzentas mil motos Por quê? Porque no ano passado 2023 Ela vendeu não Emplacou Porque é diferente Eu falo em vender Mas não é a mesma coisa Emplacar De acordo com a Fena Bravi Então Por que é mais viável A Honda Emplacar Mais de um milhão E duzentas mil motos Porque ano passado Ela estava Sem vender A XRE Cem por cento Ou seja Deu aquela freada De cem por cento De produção máxima De XRE 300 Porque estava Ainda Iniciando a produção Da Saara Na realidade Terminando a entrega De algumas motos XRE E a Saara 300 Só começou Sua produção Mesmo E entrega Das motos Emplacadas Em janeiro Agora De 2024 E A CB300F Também estava Engateando Então ela não estava Na sua produção Plena E agora Em 2024 Já temos uma produção Praticamente Aí Não digo plena Mas uma produção alta De CB300F E estamos aí Começando Estamos não A Honda Começando aí Uma produção Tímida Mas já Já Iniciada Da Saara 300 Então Muito provavelmente Esse número Vai passar Das 1 milhão E 200 mil motos Da Honda Então Isso é significativo E lembrem-se Os maiores Compradores Da Honda De alguns modelos São A Honda Consegue vender Por licitação Não é o público Não é o CPF Não é você aí Que vai na loja E sim Frotistas Alguns modelos Não estou dizendo todos Mas grande parte De alguns modelos São vendidos Para frotistas Licitações Grandes quantidades Acabei De comprar Uma moto Nova E já sei Do quanto Vender Não andei Nem mil Quilômetros Mas quero Aquela moto Que acabei De ver Contas Empilhadas Vida Apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no YouTube Encombro um produto Mais que fufu Mentor Eléfico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar De vez Fufu Mentor Antônico Atômico Das organizações Se a turma Tá pensando Em você Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fufu Mentor E com a pôr E com a pôr E com as organizações Se o público Tá pensando Em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu Mentor E com a realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar Pra te animar De vez Fufu Mentor Antônico Atômico Das organizações Se o público Tá pensando Em você Eu tenho uma solução Eu tenho uma solução Eu tenho uma solução Eu tenho uma solução Eu tenho uma solução